É agora, Abel. Sempre quis ter uma aventura. O maior tesouro por descobrir de todos os tempos. Se conseguir trazer o hamster das trevas, todos irão aceitar-me. Agarra a oportunidade. Este sítio não é incrível? Incrível para perder a vida. Seja um guia, sou a mena. Que estrondo! Eu não vou tirar isto, só se importarem. Junte-te à aventura. Para entrar no templo do hamster das trevas, é preciso superar as três provas mortais. Mas porquê que tuas nunca é suficiente? Com as vozes de Carolina Patrocínio e Tiago Teutónio Pereira. Estou a afundar-me. Não te mexas. Todos nascemos com coisas que nos fazem diferente. Só nos resta perceber que são as nossas diferenças que nos tornam... Especiei! Contemplem! Contemplem! Deus a terra e do ar! Parte galinha! Parte lebre! Todo poderoso! Galilebre e o templo perdido. Brevemente nos cinemas.